Obrigado, Rogério. Obrigado, presidente. Rogério Corrêa. Obrigado. Presidente, os banqueiros estão em festa hoje. Eles ganharam a urgência da Câmara Federal. O projeto chegou aqui do Senado em novembro do ano passado e já é hoje aprovado pela maioria dos deputados e deputadas e pelos partidos do Centrão e da Direita e dos Bolsonaro a grande prioridade do Brasil. A autonomia, independência aos banqueiros para poder definir taxa de juros e ganhar mais dinheiro. Ganharam aqui esta batalha da urgência, mas o povo perdeu a batalha da urgência de R$ 600. Por que não votamos aqui, em primeiro lugar, a taxação de lucros e dividendos para retirar um pouco do lucro dos banqueiros para o auxílio emergencial de R$ 600? O povo passa fome e os banqueiros hoje vão comemorar com uísque, sem máscara, sem nada. Vão simplesmente farrear. Ganhamos autonomia, ganhamos independência, vamos ganhar mais dinheiro. E o povo brasileiro que se dane. É um dia triste para a Câmara Federal. Vim do Senado em novembro e agora já aprovar a tal da autonomia do Banco Central. A FEBRABAN, para quem não sabe, é a Federação dos Banqueiros. É o sindicato dos banqueiros. E eles estão em festa, pressionando, festejando a vitória da autonomia que estão aqui garantindo. Ora, é óbvio que isso é uma perda enorme para o nosso povo brasileiro. Nós podíamos ter dado outro exemplo, presidente. Sinceramente, assume agora a mesa da Câmara após a votação do segundo bienio desta Câmara Legislativa e ao invés de pautar aquilo que o povo brasileiro precisa e quer, em especial esse auxílio emergencial de R$ 600 para se manter vivo, porque a inflação também está aí alta. Aumento hoje do preço do combustível, diesel, gás de cozinha e os banqueiros festejando a autonomia que ganharam hoje a independência. Ora, presidente, terminando, dizer que houve ampla discussão disso onde? Esse projeto veio do Senado agora. Nós não fizemos uma audiência pública. Nós não escutamos a opinião de especialistas de nada aqui na Câmara Federal. Hoje é um dia triste. É um dia o povo brasileiro vai nos cobrar. Quando nós voltarmos agora, porque nem carnaval teremos, por causa da pandemia, nem carnaval teremos, o povo vai dizer, vocês foram a Brasília? E nós, deputados, fomos, fomos em Brasília. Vocês votaram os nossos R$ 600? Nós estamos passando fome. E nós vamos dizer, infelizmente, não. A maioria dos deputados, deputado Afonso Florencio, infelizmente, a maioria dos deputados preferiu votar a independência para os banqueiros, ditar as normas da economia para fortalecer o mercado. O Deus mercado não podia esperar. Mas o estômago do povo brasileiro, este pode esperar. A inflação aumentando, pode esperar. Presidente, se nós tivéssemos aqui juízo e responsabilidade, nós não voltaríamos para as nossas casas, para os nossos estados, para a minha Minas Gerais, de mãos abanando e dizendo, olha, fiquem tranquilos, porque o mercado ganhou de novo. Não. Se nós tivéssemos juízo, nós deixaríamos esta matéria para depois. E pautaríamos amanhã, com esta pressa que tivemos hoje, os R$ 600,00. E pautaríamos para amanhã a urgência de taxar os banqueiros e o mercado. Essa, presidente, que eu termino aqui, era a nossa urgência. Eu falei muito, mas eu falei em nome do povo, que está passando fome e não aguenta mais essa inflação. Infelizmente, ganharam os banqueiros, perdeu o povo brasileiro. Infelizmente, mais uma vez, mais uma vez. Desculpa. Doutor Osmar. Doutor Osmar. Doutor Osmar. Doutor Osmar.